Você está à procura de produções de alta qualidade e só encontra preços muito elevados? O estúdio Mr. Lima Produções oferece a maior qualidade em produções por um custo muito baixo. Queremos transformar o seu trabalho em uma produção de verdade, utilizando-se dos recursos mais avançados, unindo a criatividade com a edição para revolucionar o seu pedido a fim de deixá-lo satisfeito. O estúdio Mr. Lima trabalha na produção de esportes, vinhetas faladas, vinhetas cantadas, offs, chamadas, aberturas, jingles, documentários, vozes masculinas e femininas. Entre em contato conosco, 6399739302 ou pelo e-mail djmisterlima.com Estúdio Mr. Lima Produções, com mais qualidade e criatividade pra você.